Fala aí, jovem gafanhoto dos Tranquilidade, aqui é o mesmo Marlon Paiva Oi, gente, Marlon Sofim, seja bem-vindo para mais um vídeo É mais ou menos dois anos de canal com esse bordão, Marlon Dois anos E hoje a gente tá aqui pra agradecer nossos um milhão de inscritos, Marlon Eu não sei expressar, mano, o que eu tô sentindo agora É algo surreal e é tudo no tempo de Deus, né, Marlon? Sim Às vezes a gente fala por que as coisas não acontecem Às vezes você fala aí, poxa, por que isso não acontece comigo? Mas é no tempo de Deus, mano, não adianta Quando Deus tem um propósito da sua vida, fique calmo que vai acontecer Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir pra você Se você é novo no canal, vem fazer parte desse um milhão de gafanhoto Se inscreva aí, né, Marlon? Se inscreve no canal e mete o dedo bem no meinho aí, ó Bem no meinho do meu like Gafanhotos do meu coração, mano, como diz a nossa Sbirinusers Tamo aí, dois anos de canal E muita gente pergunta como tudo começou, né, Mayla? Todo mundo pergunta, todo mundo quer saber E a gente vai ir A gente pode, se vocês querem, deixa nos comentários aqui A gente pode postar o nosso primeiro vídeo do canal Ele não tá postado, ele tá trancado, né? Nosso primeiro vídeo do canal a gente postou Ele deu 30 mil acessos, né, Mayla? Foi 30 mil, eu falei assim, eu vou postar esse vídeo Eu tava tentando a Mayla, eu falei Eu vou postar esse vídeo no YouTube Pra mim nunca perder ele Caso eu trocar de celular, vai tá ali no YouTube E aí postei, quando eu fui ver Depois de alguns dias tinha 30 mil acessos E zero inscrito Zero inscrito Eu falei assim, eu vou juntar o útil ao agradável Eu vou trabalhar no meio artístico Que era um sonho meu E... 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 Cri, cri Não precisa fazer cri, cri, você vê? Não Não, não, faz sozinho lá Cri, cri, cri E além de fazer isso Eu ia continuar atrasando a Mayla, mano Então tipo, as coisas foram acontecendo E Deus foi abençoando Não foi fácil a jornada nossa Até que veio o nosso primeiro inscrito Que eu lembro como se fosse hoje Que foi o Silvinho Não, não foi Primeiro inscrito foi eu Primeiro inscrito foi eu Porque eu criei umas 7 contas No Google Pra ter 7 inscritos, acredita? Foi mesmo E eu passava horas Horas Aqueles programas Aquelas páginas de Facebook, Mayla Trocando inscrito, lembra? Eu lembro Eu ficava trocando inscrito ali A madrugada toda Se inscreve no meu canal Que eu se inscrevo no seu Puts, mano E aí beleza Eu ganhava 80 inscritos Na madrugada inteirinha No outro dia que acontecia Acordava Eu não tinha mais nem Todo mundo se inscrevia, mano Cara Cara, cada coisa que eu passei Você é louco E eu tive que dar cara a tapa Saca? E depois disso veio o Silvinho Que se inscreveu Depois veio a nossa família Que foi se inscrevendo Levamos muito nome de vagabundo Muito, muito nome de vagabundo Mas tipo assim, mano Eu não culpo quem me chamava de vagabundo Minha família mesmo Me chamava de vagabundo Porque tipo Eles são mais leigos São mais antigos, né Mayla? Não acredita muito Não acreditava Não conhece como que é esse ramo, né? Fala Puts, acho que vai ficar famoso E vai sair ganhando dinheiro E não é assim que funciona Queria ver eu com a barriga cheia, né, mano? É E por que que geralmente falava isso pra mim? Porque a gente chegou a um ponto Que a gente passava fome, mano 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 A gente literalmente chegou a um ponto Na nossa vida Que a gente realmente passou fome Porque o sonho do mar Era tão, mas tão grande Que a gente deu o conto De abandonar nossos empregos Eu abandonei o serviço meu do posto, né, má? Depois eu abandonei também Um outro que eu tinha pego Que era pra tirolês Eu trabalhava como repositor da tirolês Em várias cidades, né? Foi E você saiu da padaria Da Kipão Vamos dar os créditos pra eles aí E agradecer a oportunidade que deram pra gente Um dia na vida Sim Né? Por mais sofrido que foi E tanta humilhação que a gente passou Hoje a gente tá aqui Não quero dizer que a gente tá rico, mano Mas só de a gente saber Que a gente tem uma condição melhor De estar com a geladeira farta E poder dar o melhor pra minha família Pros meus filhos Isso já é uma vitória imensa pra mim, sabe? E, mano Eu era o único cara que, tipo Tinha quatro ovos no meio das pernas, velho Como a gente passou um aperto muito grande, mano A gente abandonou tudo pra poder seguir essa carreira Por quê? Porque nós tem que manter um status de youtuber Né? Sim As pessoas cobram muito Esse negócio de status Cobram demais É uma cobrança surreal Às vezes você vê youtubers aí com 100 mil inscritos 200 mil inscritos Como se ele fosse o pá Mas aí você não sabe a dificuldade que ele tá passando em casa, né, Mayla? Sim E minha mãe era vizinha minha E minha mãe dava lá ovo e um pouco de carne pra gente Mas acabava o nosso E eu fazia o quê, mano? Ele esperava ela sair pra trabalhar E pedia pra mim um short e uma cueca bem larga Onde que poderia caber muita coisa dentro Aí ele ia lá na casa dela Às vezes tava trancada Ele pulava a muro Ele arrombava a porta Pegava os ovos da geladeira dela Enfiava tudo nas cuecas Pegava as cargas, gente Eu tava falando com ela sobre isso ontem Mas a gente riu É tanta coisa que passou na nossa vida, mano Tanta parada que, tipo E a gente morava também numa edícula, mano Tanto é que se vocês for procurar alguns vídeos antigos A gente vai deixar aqui pra vocês assistirem Nessa época a gente já tava com 200 mil 150 mil inscritos E, tipo, passando um aperto muito grande, mano A gente não sabia trabalhar Mano, passava apurado pra caralho, velho Aí dormia no medículo Onde a barata passava em cima da nossa boca O banheiro era uma imudice sem fim, né, Mayla? Banheiro de rodoviária era melhor Não em questão da limpeza Mas em questão de... Do ambiente, né, Mayla? Nossa, mano Que tortura que era aquilo, velho Que eu passava na minha vida, mano E eu não tô aqui pra pagar de coitado pra ninguém, né, Mayla? Eu não tô aqui pra poder me vitimizar Ah, eu tô aqui pra mostrar pra vocês Que quando você tem um sonho Fé em Deus e força de vontade Você chega Chega Porque ninguém acreditava em mim Quando eu falo ninguém acreditava em mim Era ninguém Ninguém mesmo E... Assim, eu sei que a Mayla não gosta de eu falar isso Mas nem a Mayla queria que eu seguisse esse rumo, né, Mayla? Não queria, mas assim Por mais que ela não queria A gente quase se separou Quer contar um pedaço disso, Mayla? Quero Porque, assim, a gente tava com as crianças A gente morava em um edícolas de dois cômodos, né E a gente tava com as crianças Tudo morando com a gente Moleque dormiram pro chão A geladeira só com água E o Marlon E eu trabalhando de diarista Num lugar lá que eu nem lembro Acho que era no Correio, não sei E o Marlon só focava no canal No canal O Marlon não queria entrar em serviço nenhum Pra manter o status E aí eu sentei com ele Eu falei assim É o seguinte, a gente tá passando fome Eu não quero mais ver essa vida Ou você procura emprego Você tira da sua cabeça Esse negócio de canal, de sonho Ou a gente vai se separar Porque meus filhos estão passando fome E eu tô passando fome Você E aí a gente chorou muito Nós dois juntos Aí ele olhou pra mim e falou assim Então é o seguinte Então vamos nos separar Porque eu não vou desistir do meu sonho Ou você pega na minha mão e vem comigo Ou daqui pra frente você pode seguir sua vida Que eu vou seguir a minha E vou continuar lutando pelos meus sonhos Aí a gente chorou muito, muito Mas eu amava muito E você tava com o carro E com as malas dela dentro do carro Pra levar ela embora Dentro do carro Dentro do carro Já tava decidida ir embora E a gente chorou muito, muito Na hora que ela montou no carro Foi a hora que aconteceu Pegou e falou assim Não, Marlon Eu tava dentro do carro Ela falou assim Não, Marlon Eu vou pegar na sua mão Eu vou com você Por amor a você Mas a gente vai passar fome A gente vai passar fome Ela não tava errada Passamos muito Assim, não passamos mais Porque minha mãe Ivone me ajudou muito Meu pai Meu pai, mano Meu pai foi o principal pivô Minha mãe o principal pivô Pra tudo Pra nos ajudar, né Marla? Sim Nos ajudou muito Sustentando Meu pai dando pensão pra mim Até quando eu não podia Sabe, e eu não vejo a hora De ter condição Pra poder ajudar mais Minha família Porque, mano Você é louco Eu ainda não tenho essa condição Mas eu tenho fé em Deus Que a gente vai chegar lá Eu quero muito Realizar o sonho da minha mãe Que é arrumar os dentes dela É... Ajudar o meu pai A realizar o sonho dele De arrumar o carrinho dele Né Marla? Vocês são pessoas Que tipo, teve ali com a gente Desde o começo Independente de qualquer coisa Se era o que eles queriam Ou não Estava com a gente Outra parada também Que tipo, eu queria falar Mano, é que muito nas antigas A gente sofreu Muita discriminação, saca? Você só vai conseguir Vencer na vida Se você, além de ter fé Em Deus E força de vontade Você tapar os seus ouvidos Para as críticas Eu era chamado De youtuberzinho, mano Os caras tiravam a onda Da minha cara, lembra? Tirava a onda Onde eu chegava Falava, chegou youtuberzinho Pra desmerecer eu Porque eu tinha um mil inscritos Lembra? Eu lembro E ele sofria muito com isso Porque Hoje a gente já sabe Lidar mais com as críticas Já sabe lidar mais Com esse tipo de pessoas Mas no começo Pra gente Tudo era novo Então Ele sofria muito Muito com as críticas Eu sofria também Então E ele sempre falava Pra todo mundo Hoje eu sou um youtuberzinho Mas amanhã um dia Eu ainda vou ser um grande youtuber E ninguém acreditava Eles riam, né? Aham Parece Pra vocês Fora de parecer pouco isso Mas quando se trata de sonho Mano Tudo se torna gigantesco Né, May E a Mayla também Antes mesmo de ser casada comigo Ela morava na cidade de Guzolândia Ela foi muito humilhada Muito humilhada Ela saiu de lá Envergonhada De cabeça baixa Porque Mayla As pessoas evangelizou Na vida da Mayla E Deus profetizou Que ela iria ser exaltada Dentro de Guzolândia E que um dia Ela ia voltar lá De carro importado Eu tenho fé em Deus Que isso tá próximo Né, Mayla E o que aconteceu E o que aconteceu é Muitas pessoas que humilhou A Mayla Pisou nela Hoje manda mensagem Pra Mayla Falando que é fã dela Né, Mayla Muitas pessoas que pisou Na Mayla E chamou ela de vagabunda Cracuda Hoje manda mensagem Pra Mayla Pedindo vídeo Pra mandar salve Pro seu filho Porque é exemplo Pro filho Tem noção disso, né? É algo Eu tenho Eu falo isso Eu falo isso muito com Deus Todos os dias Que é algo muito surreal Como que Deus Ele trabalha De uma forma Que você fala Não, não pode Ser umas coisas dessas As mesmas pessoas Que me humilhou As mesmas pessoas Que me chamavam De maconheira De cracuda Que eu era uma bosta Hoje As mesmas Pede foto Pede vídeo Fala que é minha fã E aí eu fico muito grata Eu olho pra Deus Eu falo Senhor, como que eu te amo Como que o Senhor fez Na minha vida Como que o Senhor Me exaltou Hoje eu me sinto uma Eu sei que depois Desse humilhão Vai vir dois, três Em nome de Jesus Mas hoje Eu já sou uma pessoa Muito realizada Eu sou uma pessoa Muito realizada E muito grata Muito grata A Deus E no meio disso tudo Gafaiotos A gente agradece Todas as pessoas Que passaram nessa vida Porque a gente teve o prazer De conhecer centenas de pessoas Tanto pessoas Com boas intenções Quanto com más intenções Muita gente acha Que a gente é bobinho Muitas pessoas Bela nós Como oportunistas Achando que casar o canal É rico Mas você que virou a gente No interesse E quebrou a cara Porque não somos ricos E também Mayla Beirou muitas pessoas Que chegou pra somar Na nossa vida Saca Pra nos ajudar Pessoas que tirou Mãe de lá de baixo E falou assim Vem que vocês conseguem Sabe E isso Mano Eu sou eternamente grato A essas pessoas Não dá nem pra mencionar Nome de pessoas aqui Mas somos super gratos As pessoas que estão aí Pra nos ajudar E tem muita coisa Que vai acontecer ainda Muito obrigado A cada um de vocês Que tá inscrito no canal Nos perdoe Se a gente não agrada Todo mundo Se a gente falhou Em algum vídeo Mas não dá Pra conseguir Convencer E agradar todo mundo Né Mayla As vezes a gente As vezes a gente Pode pecar em algum vídeo Nossa A Mayla é idiota Pra caralho Ficar batendo no Marlo O Marlo aceitando Mas gente É assim que a gente Foi conhecido Assim é a Mayla E eu não reclamo Eu levo essa vida E pronto Eu gosto Entendeu A Mayla gosta E é assim E a gente cresceu Porque a Mayla Representa milhares De mulheres brasileiras Estressadas Nervosas Que arrei o pau no marido E que o marido é um tonto Não tanto tonto Mas gente Eu quero agradecer Muito obrigado A todos Que estão inscritos No nosso canal Muito obrigado Por esse humilhão E eu espero Que a gente consiga Atingir muito Muito mais Sem Deus Sem você A gente não seria nada Quer falar mais uma coisa? Eu quero Eu quero deixar Uma mensagem aqui Que se hoje você É um Youtuberzinho É Se hoje você É um Estudante Que um dia Quer ser um grande médico Ou Ou se você É qualquer coisa Que seja no diminutivo Que as pessoas Falam pra você Que é Coloca na sua cabeça Nada como um dia Após um Nada como um dia Após o outro Mano Tem fé em Deus Que você vai conseguir Chegar no seu objetivo E muita fé em Deus Gente É Deus Tudo Tudo Cada detalhe Cada erro Cada tomo Cada erguida Cada levantado Tudo é Deus Tudo é Deus Não queira entender Uma porta fechada Porque as vezes Tá vindo um portal gigantesco Pra você Com a chave de ouro Deposita a tua confiança Em Deus Deposita as tuas expectativas Em Deus O seu sonho Vai lá e fala Senhor Tá nas suas mãos E força E também Tá vindo dicas De casal canalha Vai chegar ao Lu Que vai ajudar Muitas pessoas Que estão iniciando Como seu youtuber Né Mayla Então fique esperto E fique ligado Que tá saindo um projeto Muito top Onde a gente vai dar Super dicas De como se tornar Um grande youtuber Eu vou passar um pouco Da nossa experiência Pra vocês Tá bom Gente Muito obrigado Por esse um milhão Sou grato a vocês Tá vindo uma viagem Muito importante Talvez Né Mayla Internacional Que também Vai trazer muito Conteúdos Pra vocês Também Né Mayla E E é isso É isso Obrigado O youtuberzinho Bateu um milhão Tamo junto Fé em Deus E é nóis Ah mano Deixa nos comentários Se vocês querem ver O primeiro vídeo Do canal A gente vai postar Essa semana Fechou Tamo junto É nóis Gafonhotos O youtuberzinho Bateu um milhão Tchau